A Babilônia queima nos bequinas praça Cotidiana e dos vetos brasileiro Um motivo pra chorar, dois motivos pra sorrir Noi tá sem nada pra perder, mas tem muito pra conseguir Noi segue andando pra frente, noi não pode regredir Vem, 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 vem Só tem duas opções, com você vai escolher Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Faz uma opção, uma delas é conquistar Vai morrer ou vai morrer ou vai matar? Vem, 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 caralho Vem, caralho, vem, caralho, vamo, 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 vamo Rimas em três, dois, um, rimada Aí vomes, eu vi você mandando minha rimonte na norte arrombada Rima ainda que eu mandei pra você, logo no tempo passado Mas mas agora bateu de frente comigo na minha casa e você se fudeu Lembra da outra batalha? Quem vai cobrar direitão atorando essa porra que sou eu Cê tá ligado, mano, que você não é rapi Calma, mano, sei que você tá em choque Porque, mano, você sabe que eu vou te matar, atropelo, você é tipo robocop Aí, meu parceiro, se você quer aprender, ser MC ou do workshop Não precisa você ficar mandando minha irmã aí pelos locais Calma, mano, que você aqui só rimou mal Aí ele vai vir se vitivizando, falar o caralho, eu sou fora do eixo Para com esses papos de história triste que cê vai tomar um soco no queixo Essa é a história de hoje que te chamava, mas não deixava, mas não deixava Te chamou, será que vai acender? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Rimas em três, dois, um Rimager Medirando sua rima, eu sou fora do eixo Só que eu deixo a sua visão curva Realmente eu sou fora do eixo Mas eu tô na Leste e tô fora da Curva Sem desculpa! Não vai ter workshop Por isso mesmo que ta no beat Não vai ter workshop A vida é uma guerra What war shit, isso Isso é tudo tá diferente Eu até vinti dentro dessa batalha Cê não conhece, foda-se Porque eu não vou viver de migalha Sem cobrar o direito autoral Mas tudo bem, hoje eu vou te explicar Eu tinha que cobrar o MC Porque o AJ de Pia tá aqui no seu lugar Ia ter rima pra trocar Conseguiria encaixar no beat Não falaria sobre minha causa E colocaria rimas no beat Realmente eu sou fora do eixo Sabe por que que esse é meu plano? Fora do eixo todo mundo sabe Esse anos fora do eixo BD a 7 anos Boa! Eita! Vamo lá, hein? Vamo sair com o Gomes Para de quem gostou das irmãs de basquete Boa! Legal! Para de quem gostou das irmãs de Gomes Boa! Gomes 1 a 0 e tudo que vai Opa! E o Slash abaixou por quê? E as mãos? Tá pra cima por quê? Levanta a sua mão Slash! Levanta seu telefone! É a prima! Diga o Flecha! Eeeh! 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 Pergunta a camisa, com o olho estrapado na mente Tão e o boot de mim Mas de cara do tri! Mas de cara do tri! Pergunta a camisa, com o olho estrapado na mente Mas de cara do tri! Mas de cara do tri! Mas de cara do tri! Eeeh! 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 Caralho, bobô, bobô, rá! Se é só pra te faria, pode abaixar o beat que eu vou matar o MC, hipocrisia Você não rima bem faz mais de um mês Entre rimas boas, cê citou o nome do AJ mais vezes Cê mandou duas rimas boas, citou a J 30 vezes Por isso que cê pede pra mim é o dos meus freguetes Só se vitimiza, esse cara é vagabundo Na mente dele, ele é assim, só eu que sofro no mundo Não, mas eu sofro pelo mundo Assim como vários presentes aqui sofrem pelo esse mundo Eu me sinto limpo dentro de um mundo imundo Agora cê entende quem é que vem do submundo O Alves não tá presente e nem tá do lado Não vim ser o mais monstro, só vim continuar o legado Eu não sou de gente, eu sou sagaz Eu atravessei esse bem igual do pra ganhar o que muda em mais Eu mandei a referência, para de ser baba ovo Aí meu parça, eu vou te falar Eu não quero ser o Alves, nem você, só eu, só no melhor lugar Então por que que você citou todo mundo antes de começar a atacar Só quando eu comecei te julgar, também não quero ser ninguém Esse é o submundo, por que eu sendo nada que comecei a ser tudo Isso não faz sentido, cala sua boca meu parça, cê tá fudido É nada e tudo, esse cara tá sutido Positivo e negativo, continua negativo Continua negativo, esse é a patifaria Positivo e positiva ainda gera energia O nada cria tudo, e eu tô tipo o Brutengue Isso aí não faz sentido, pergunta pro Big Bang Pergunta pro Big Bang, por que você vai perder e agora cê se hang? Big Bang é teoria, eu te mato na rima, por que eu sou campeão e comemoro É bazinga É bazuca e eu tô na disputa, só que tem muita munição Morreu, eu tô de bazuca, bazuca Então preste a teoria do Vasco e me vencer na Leste Como não? A teoria do otário pede pro campeão Ele tá de bazuca e eu tô de bazinga O tiro de bazuca, mas eu sou bom de esquiva Mas você dá falha, essa porra não é Matrix Isso é uma batalha, é por isso mesmo que você é imbecil Ele é Matrix, e quando cê vai mandar uma rima new? Nossa, eu vou parar de mandar essa de 2010 Porque cê fica nos meus pés Aí meu parça, isso é verdade, não é Matrix Tua pílula vermelha, acorda pra realidade Acordei pra realidade, me vi dentro da batalha E a pílula azul disse que eu não podia dar falha Rima de 2010, pode quebrada Mas pode o Vasco que não responda ele falando É DETLORADA Vamos que vamos Família, antes de pedir o barulho Pode abaixar o flash, muito obrigado, a geral, certo? Eu queria pedir primeiro Guarda seu noto na mente, por favor Primeiro, muito barulho pra todos e todas as MCs que passaram por aqui Quero também muito barulho Pra equipe do audiovisual que tá trampando na live No vídeo de FUTG e ADRE, por favor Agora, não menos importante Barulho pra vocês nessa porra É isso, certo? Mais uma batalha da Lasting Track Vamos ver quem foi o campeão dessa noite Temos aqui o campeão da última temporada O parceiro de fora do estado Que rima demais Vamos ver Por ordem de rima Barulho quem gostou das rimas de basquets Diferentemente, barulho quem gostou das rimas de gomes Muito barulho quem gostou das rimas de gaspuna Muito barulho pro Gumes, grande campeão Muito barulho pro Gomes Grande campeão Gayatri O que é? Olha O que é? O que é? 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 Obrigado.